Deixa eu aproveitar aqui sobre a tua vida, existem coisas que somente Deus sabe valorizar. Sim, querido, olha só como um especialista em preciosidades, sabe, mesmo vendo algo que está sujo, não na sua melhor forma, nem passou pelo processo de lapidação, então, todavia, quando um especialista em preciosidade à vista, não importa onde esteja, ele sabe que aquilo tem valor, pode estar na lama, mas ele sabe que tem valor, pode estar dentro do barro, mas ele sabe que tem valor, pode estar escondido debaixo da terra, mas quando ele olha, quando ele vê, ele entende que ali há valor, e ele vai trabalhar para buscar a melhor forma daquilo que já é precioso, só que ainda não tem uma visibilidade de preciosidade, assim é na nossa vida, sabe, Deus é o especialista, nós somos a pedra bruta, é, querido, que por vezes estamos em situações que escondem o nosso brilho, estamos em uma forma onde ainda não fomos tão lapidados ou não passamos por processo nenhum de lapidação, quem olha de longe não dá nada por nós, quem olha de longe não acredita nos teus valores, quem olha de longe, ei, não dá nada por você, não é verdade? Porém, Deus manda dizer para você nesta hora, ele que sabe o valor que você tem, é, e é por isso que ele não deixa gente barata do teu lado, você está entendendo? Em questão de valores e princípios, é barato demais, é raso demais, Deus manda dizer assim para você, ei, tenho quebrado muita coisa na tua vida, que não tem valor, sim, não tem valor para você, e talvez você diga, mas Natália, eu não estou aí num nível e num patamar para tanta seleção, deixa eu te contar aqui uma coisa, você ainda não está se enxergando lá, mas Deus olha para aquilo que não é como se já fosse, você está entendendo? Ele já está vendo, você lapidado, você na tua melhor forma, você com teu melhor brilho, você na tua melhor fase, é por isso que tem coisa que agora, já não está mais se encaixando na tua vida, porque Deus está atirando, Ele está dizendo, você é precioso demais, para eu deixar qualquer coisa na tua história, você é precioso demais, para eu deixar qualquer coisa ao seu lado, você é precioso demais, e muita gente não enxerga esse valor porque não entende, é, mas o especialista chamado Jesus apontou para você e disse, não abro mão da tua vida, vou te lapidar, vou te dar brilho, vou te dar forma, vou te deixar do jeito que eu quero, é por isso que hoje, mesmo sem você enxergar muita coisa, o processo seletivo de Deus é grande na tua história, porque Ele sabe o valor que você tem, principalmente, Ele sabe como Ele te deixará, no que Ele te tornará, e quando a coisa começar a dar certo, querido, vai ser muito fácil, uma ou outra pessoa querer se aproximar, uma ou outra pessoa querer estar onde você está, porém, Deus manda dizer para você, se não sabe valorizar, na forma bruta, quando estiver lapidado também, não usufruirá, Deus manda dizer para você, aquieta o teu coração, o processo seletivo de Deus, por vezes, venha nos machucar, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, é para o seu bem, porque Ele sabe, o valor que você tem, Ele não vai deixar, ei, coisas sem valores, sabe? Ele não vai deixar coisas sem princípios, Ele não vai deixar coisas vazias dentro da tua história, ô ei, papai está dizendo assim para você, aquieta o teu coração, você está no processo de lapidação, daqui a pouquinho vai começar a brilhar, e você vai entender porque é que Deus tirou tanta gente do teu lado, você crê? Confirma aí com o teu amém.